Constrangido estou Por todo o seu amor Atraído estou Por todo o seu papel Senhor Seu olhar nos Te querer bem mais Atraído estou Por todo o seu papel Senhor Enquanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar De você Enquanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar De você Oh 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 Seu olhar nos Te querer bem mais Atraído estou Por todo o seu poder Senhor Senhor Enquanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar De você E Enquanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar De você E Nada no mundo vai nos separar Jesus o meu lugar É em tua presença Nada no mundo vai nos separar Jesus o meu lugar É em tua presença Senhor Enquanto mais eu me aproximo Filho Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar De você Ei Enquanto mais eu me aproximo Filho Filho Maravilha Filho 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 De você De você